Após ser estendido o prazo de campanha para vacinação contra poliomielite, procuramos a Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, para nos falar sobre a meta atingida em nosso município. A gente conseguiu sim, sabe, depois que estendeu o tempo, as meninas da sala de vacina, juntamente com as equipes de PSF, que são os agentes comunitários de saúde, eles foram atrás dessas crianças, já estavam indo, mas mais preciso, no horário à noite, e a gente conseguiu atingir a meta sim. A gente atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é 95%, a gente conseguiu 96,8%. Então, assim, estou muito feliz, porque eu acho que está difícil de conseguir todas as metas de vacina, a gente já comentou sobre isso, da dificuldade que está para as mães conscientizarem da vacinação com as crianças, com os adolescentes, e até mesmo com os adultos mesmo. Então, é isso, eu acho que valeu a pena e a gente está feliz por isso. Obrigado. Obrigado.